Eu sou a Letícia Sader, presidente da Câmara Municipal de Penápolis. Estamos aqui hoje antecipando o repasse de R$ 100 mil para o prefeito, Kaique Rossi, de iniciativa dos três vereadores dessa Casa de Leis, para que neste momento tão crítico da nossa saúde pública, seja utilizada da melhor maneira possível. Muito obrigado, Letícia, nossa amiga, presidente da Câmara Municipal de Penápolis, em nome dos três vereadores, por esta antecipação, o valor de R$ 100 mil, que de fato será investido na saúde pública do nosso município, o único objetivo, salvar vidas. Nós que começamos essa campanha, esse movimento, Unidos pela Santa Casa, e sem dúvida a Câmara é uma grande parceira, importante neste processo, de buscarmos as melhores soluções possíveis, com o cuidado de todos vocês pela polêmica. Um grande abraço a você e a todos os vereadores.